Falar agora pra vocês o Ricardo da Drogal, Drogal que fechou uma parceria maravilhosa, gente. Carmed, olha como é que tá a Drogal da Avenida Independência, gente. Toda decorada, customizada, a parte externa, a parte interna, justamente pra receber você. Você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, é um convite que eu faço. Vá conhecer, durante 60 dias, viu, gente? Essa parceria com a Carmed e justamente a nossa querida Drogal. A loja tá toda decorada e você vai encontrar muita coisa legal, gente. Olha só, é a Rede Drogal que acabou de criar, né, essa parceria, gente, com a CIMED, uma loja conceito de hidratantes labial, Carmed, com identidade visual da marca capaz de proporcionar uma experiência especial aos consumidores. Primeira e única farmácia a realizar essa ação promocional durante 60 dias. A loja ficará com sua fachada decorada, com espaços instagramáveis, gente. Olha que legal. E promoção especiais. O espaço temporário voltado a proporcionar prazer e encantar o cliente no ato da compra de um produto. estará localizado na unidade 24 horas da Rede Drogal, situada na Avenida Independência 2759, bairro dos Alemães, na cidade de Piracicaba. Outra novidade da ação promocional é que a CIMED anunciou sua mais nova colaboração. Carmed e Ana Castela. Olha que legal, gente. Sabores de brigadeiro. E a loja contará com uma linha especial, lançamento, gente. Pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, olha que legal. O lançamento chega às farmácias nesse mês como parte de uma coleção de aromas doces, incluindo também leite condensado e doce de leite. Pra você ir lá e aproveitar e conhecer de pertinho, viu, gente? É a sensação nas plataformas, nos streams e entre os jovens. Visite a loja e vá conferir de pertinho esse lançamento aqui em Piracicaba, na Avenida Independência, na Drogal, 24 horas. Gostou? Rede Drogal, gente! Preste atenção no recadinho do vídeo. Vai lá! Drogal e Carmed fizeram uma colab super especial. Venha conhecer a nossa super loja Carmed mais Drogal. A loja tem todas as novidades e lançamentos do hidratante labial mais queridinho do momento. E o melhor de tudo é que tá rolando uma super promoção. Leve dois Carmed e pague um por tempo limitado, apenas nesta loja. Tá esperando o quê? Para vir conhecer e aproveitar todas as ofertas que você só encontra aqui na Drogal. Marca aqui o arroba que vai vir com você. Avenida Independência, 2759. Alemães em Piracicaba, São Paulo. Vá conhecer, vale muito a pena. Parabéns, parabéns a essa parceria incrível com a Drogal. Resultado positivo com toda certeza. Quem ganha soltamos nós, consumidores da Drogal. Parabéns! 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 Obrigado.